Bom dia, amigos de Investigando o Céu. Hoje iremos para o ano de 1946, quando a Argentina, no governo Perón, decide criar uma empresa estatal, a fama FAMA, Flota Aérea Americana Argentina, ao planejarem seu primeiro voo internacional e ao efetivarem na prática esse voo, não lograram um bom resultado, pois esse voo inaugural sofreria um acidente fatal. Era o voo inaugural Buenos Aires-Londres-Londres-Buenos Aires. Ele, no sentido Buenos Aires, parava em Paris, Lisboa, Dakar, Natal, Rio de Janeiro e, finalmente, Buenos Aires. Mas não chegou a posar no Rio de Janeiro, chovia muito. Era por volta de 11h30 da manhã do dia 23 de dezembro de 1946. O avião era o Avro York, prefixo LV-XIG, de fabricação inglesa. O avião era novinho em folha, de fabricação daquele próprio ano de 1946. A tripulação era inglesa e argentina nesse primeiro voo. O Avro York era um avião quadrimotor com 21 lugares para passageiros, embora alguns modelos possuíssem ainda mais três lugares extras. Nesse dia, o Avro da FAMA, fama, possuía 21 pessoas a bordo, dizendo que 20 vieram a perecer e um apenas sobreviveu nesse acidente contra o Pico do Papagaio, ou Morro do Sertão, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Naquele tempo, voar não era como agora, com segurança máxima possibilitada pela alta tecnologia atual. Não havia uma instrumentação 100% confiável, não havia aeroportos confiáveis, Os comandantes dependiam das pessoas e até as cartas geográficas possuíam falhas cruciais quanto à localização exata, falhas de cotas de altitude, etc. Os comandantes dependiam não só de suas experiências, mas também do clima e esse trazia nos voos armadilhas mortais. Observando as notícias da época e o posicionamento da queda do avião, fizemos uma suposição de qual foi a estratégia do final do voo para a aproximação no aeroporto. No primeiro quadro, ao sair da Rota Natal, Rio de Janeiro, supomos que o avião voa até o litoral buscando uma curva de descida para a aproximação do aeroporto. Nessa curva de descida, ao percorrer o trecho, que seria quase retilíneo, é enganado pela visibilidade se chocando contra a montanha na Serra do Pico do Papagaio, junto ao Morro Caminho do Sertão, no Rio de Janeiro. No segundo quadro, mostramos qual seria a rota final de aproximação no aeroporto, pretendida pelo comandante. Assim, nós fizemos dois clipes. O primeiro, percorrendo a curva até o choque na montanha. E o segundo clipe, mostrando a rota de descida no aeroporto, caso não tivesse se acidentado. No segundo quadro, mostrando a rota de descida no aeroporto, então, nós fizemos dois clipes. No segundo quadro, mostrando a rota de descida no aeroporto. Obrigado. No primeiro clipe, como vocês devem ter reparado, fizemos a identificação do percurso, fazendo uma numeração de 1 a 15. E o clipe foi gravado em uma altitude aproximada de 5 mil metros. Agora nós vamos mostrar um outro clipe gravado na altitude de mil metros, aproximadamente. Para terem uma ideia melhor dessa aproximação do avião até a queda no Morro do Sertão. E também poderão observar melhor o avião que nós pintamos, fizemos a originalidade desse avião com nossos recursos de pintura. Verão que a identificação ajudará a entender melhor o clipe. E aí 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 Para que conheçam essa história em detalhes, apresentamos o jornal à noite, Que mostra o jornal à noite, que mostra o jornal à noite, que mostra fotografias do desastre e detalhe aos acontecimentos, lembrando que se tratava de momentos, às vésperas do Natal, era o dia 23 de dezembro de 1946, e certamente entristeceu muito as famílias que perderam seus entes queridos. Eram seis ingleses, eram seis ingleses, sete argentinos, quatro italianos e três peruanos que se perderam nesse voo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto